Eu sou um vião de estância, nascido lá no Galvão E aprendi desde criança a honrar a tradição Meu pai era um gaúcho, que nunca conheceu luxo Mas viveu por cá, bem-vindo Isso que é tocar baixo, eu escuto baixo E se ele me perguntar, o que se deve gostar É, mas é bom, né? É, mas é bom que ele diz assim Churrasco, bom chimadão, andando, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho gosta Churrasco, bom chimadão, andando, trago e mulher É isso que o velho gosta, é isso que o velho gosta Pode ficarem, pode ficarem